Você tem mais aí, Ká? Tenho. Tenho? Vou fazer agora a minha favorita, que é da Gloria Groove. A Queda. Não sei se você ouve essa música. Acho que eu ouvi no BBB. Respeitável público. Que ela... Que ela tava no BBB, ela cantou. Nossa, essa aí. Não, essa é da Maria. Não, tudo bem, ela cantou no BBB na última... Que ela foi, aham. Eu nem tinha visto que ela... Eu não tô mais acompanhando o BBB faz um tempo. Por quê? Só porque a Jade Picon Pern saiu? Não, eu... Tá triste com isso? Naquela minha... A Jade Picon saiu. Quem? A Jade Picon. Ela saiu? Saiu. Terça agora? Sério? Quem tava no paredão? Ela e o Arthur. Só ela e o Arthur. E o... É que a outra foi... Ela e o Arthur. Ela tinha outra. Ah, porque era a briga entre os dois ali. Pô, tinha que deixar os dois e tirar a outra pessoa. Vacilaram. E agora? Agora vamos ver. E aí, já pintaram? Você ficou feliz com a saída da Jade? Ficou? Pode falar um oi pro pessoal também, porque eu não te ouço, mas o pessoal ouve. E xinga eu aí, que eu não tô te ouvindo mesmo. Fiquei feliz, rapaziada. Tô fingindo que eu tô te ouvindo. Caramba, você falou isso de mim, japonês. Caramba. Você não falou isso de mim não, você não é louco? Otário, é isso mesmo. Ah, tá. Esse bidinho no ouvido aí, otário. É, pode ir então. Pode ir? Pra que viver o passado? Ixi, peraí que eu... Acho que agora vai. Depois faz um beat pra gente fazer umas rimas. Tá. Tá? Mas tem que rimar ali naquele ali, ó. Beleza. Não, tem que ouvir nesse e rimar naquele. É. Pode começar. Chegou, acerto. Oh, peraí. Sabe que é da merda? Ô, gente. Peraí. Vamos ignorar o que está no podcast mesmo. Tá sua. Pode, aqui a gente... Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Nossa, sabe? Faz aí. Não, tô brincando. Difícil. Eu peguei ontem esse arranjo. Tive que decorar os... E tem um monte, né? Tipo o round 6 da música dela, né? É. É tipo muito... Mas vamos ver. Acho que vai dar. Vai. Um monte... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL